Música Sinal de semana chegou, escuta o ronk e o barulho do motor Passada aterrissada, de cima da calçada Mas as novinha ainda quer andar de graça Mas essa vida tudo tem o preço Não quer me dar, eu vou lá pro puteiro Lá eu vou gozolar, tudo com meus parceiros A minha intenção rola o dia inteiro Mas eu vou te mandar a real Ninguém faz igual como a profissional Ela senta, revolta, cabelo ela joga Ai meu Deus, que bandida gostosa Filha de semana chegou, escuta o ronk e o barulho do motor Passada aterrissada, de cima da calçada Mas as novinha ainda quer andar de graça Mas essa vida tudo tem o preço Não quer me dar, eu vou lá pro puteiro Lá eu vou gozolar, tudo com meus parceiros A minha intenção rola o dia inteiro Mas eu vou te mandar a real Ninguém faz igual como a profissional Ela senta, revolta, cabelo ela joga Ai meu Deus, que bandida gostosa Ela é treinada Quando essa bandida passa para a minha quebrada Vários já tentaram, mas não arrumaram nada Pique de santinha e carinha de safada Ela é mais cobiçada Parou? É sexta-feira Você nem tá ligado quanto isso me citou Vai preparando o kit e aquecendo os motores É nessa pegada, desse jeito que eu vou Eu vou que vou Eu vou que vou porque Final de semana chegou Escuto o rock e o barulho do motor A sala é aterrissada em cima da calçada Mas as novinha ainda quer andar de graça Mas essa vida tudo tem o preço Não quer me dar, eu vou lá pro puteiro Lá eu vou bozolar, tudo com o meu parceiro A minha questão rola o dia inteiro Mas eu vou te mandar a real Ninguém faz igual como a profissional Ela senta, revolta, cabelo ela joga Ai meu Deus, que bandida gostosa